Lara está muito feliz por ter voltado a namorar Mário em Elas por Elas, mas nem tudo irá às mil maravilhas no relacionamento dos dois. A advogada perceberá que o amado está escondendo um segredo. Desconfiada, fará de tudo para descobrir o que o detetive não quer que ela saiba. Saiba os detalhes desta história após a vinheta. Mário estará atendendo uma cliente secreta, que é ninguém menos do que Natália. A amiga de Lara contratou o detetive no sigilo para que ele tente descobrir, finalmente, quem matou Bruno. O personagem de Lázaro Ramos aceitará a missão e começará a trabalhar nisso sozinho, sem contar a namorada ou a família. Lara, no entanto, não gostará disso e achará que o amado pode estar escondendo algo pior, uma traição, por exemplo. Por isso, ela passará a fazer, também por conta própria, uma investigação sobre o detetive. Na quarta, dia 21, ela colocará em prática um plano para saber a identidade da mulher. Lara não terá sucesso e ainda deixará Mário chateado com este surto. Ela prometerá ao namorado que confiará mais nele, mas a pulga atrás da orelha continuará a incomodá-la. Ao mesmo tempo, Marcos também tentará descobrir quem matou seu pai. Após ficar sabendo que é filho biológico de Helena, ele achará que ela pode ter tido algo a ver com o assassinato de Bruno e prometerá investigá-la. Para saber mais detalhes da novela das seis da Globo é só acessar o site do Notícias da TV. Até o próximo vídeo.